Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, tudo bem galera? Hoje eu vou trazer um vídeo muito legal falando sobre algumas novidades do canal e algumas notícias que eu vou trazer. Galera, a partir do próximo vídeo eu vou trazer umas... Quando vai começar o vídeo, não tem galera que começa o nome da pessoa e algumas imagens? Eu vou fazer isso, a vinheta, e todos os vídeos eu vou tentar colocar. E galera, vocês estão vendo que eu estou postando vídeos todos os dias, às 11h30, eu vou tentar postar todos os dias. Se eu não conseguir é porque eu atraso um pouco, mas eu vou tentar postar, tá galera? E o mês de janeiro, eu acho que vai ser o mês que eu vou trazer muito conteúdo legal para vocês. Uma surpresa para vocês, para comemorar os 2.000 inscritos do canal, tá galera? Vamos rapidamente botar 3.000 inscritos. Então, vamos ver se vai ter aumento de visualizações. O meu canal dá mais ou menos umas 20 a 30.000 visualizações por mês, contando todos os vídeos. Tipo, eu postei um vídeo mês passado, mas se ele for ganhando visualizações, ainda vai contar com o mês, entendeu? Então, vamos lá, viu galera? E eu quero agradecer a vocês, porque o YouTube até mandou uma mensagem para mim pelo e-mail, falando que seus fãs gostam muito do meu canal, não sei se é verdade, né galera? Que teve muita visualização, em um ano 400.000 visualizações, se não me engano foi 16.000 likes, 600 comentários, e eu gostei muito disso. Eu agradeço muito a vocês e vamos cada vez crescer, né? Ainda estamos crescendo e estamos gostando muito, tá galera? Vamos tentar bater pelo menos em cada vídeo 30 a mais visualizações, galera, viu? Porque não é todo dia que a gente ganha visualização, né? Um dia a gente vai ruim, um dia a gente vai bom, eu tento fazer os vídeos legais para vocês, né? Mas tem dia que é ruim, tem dia que é bom. Eu vou tentar trazer mais vídeos no sítio, com os cavalos, porque galera, é muito longe, né? Então, fica difícil. Então, eu tô trazendo mais esses vídeos de os cavalos, de alguns aros, de notícias, da vaquejada, como a carne santa, a montanha de Jacky Holland, alguns tipos de vídeos que eu fiz hoje, quer dizer, ontem, dia 22, dia 23, que eu fiz sobre alguns animais do Pimentel. E eu vou, esse vídeo aqui, que eu tô fazendo dia 23, mas vai sair dia 24, às 11h30, galera. Galera, eu vou tentar mudar também o meu papel de parede, aquele painel que fica quando a pessoa entra no canal. Eu vou botar uma foto como era, aí, como é. E quando vai sair, vai ser o último vídeo que eu vou, eu vou mudar o papel das capas. Eu vou botar um papel de parede, que eu vou gostar, aí eu vou botar pra vocês. E vou mudar a minha, o meu símbolo da foto do canal. Mas eu não vou mudar o nome e nada aí, para vocês não se confundirem com outro canal, que o meu, é o Luanzinho Vaquer, né, estamos com 2.050 inscritos. E vamos bater 3.000 até julho, viu, galera? Então, vamos lá, e eu tô gostando muito do desempenho no meu canal. Então, vamos lá, né, confiar em Deus, dar fé que a gente consegue. Eu vou ver se eu trago vídeos de eu correndo, porque eu sou um pouquinho medrela assim, mas eu corro assim. Tem vezes que eu vou bom, com o pão e o boi, tem vezes que eu vou ruim. Tem vezes que, e quando eu vou bom, não sei porquê, mas na sala não dá pra gravar. Não tô brincando, não, a última vez, só deu pra tirar, o vídeo acabou nessa foto aí, galera. Aí, na hora que o boi saiu, só deu pra tirar um print dessa foto, que eu corri 2 boi nesses dias. Com a minha égua Victoria, eu corri 4 boi, se eu não me engano, e com as páginas, eu já corri 11. Então, vamos lá, né, que vamos tentar, né, galera? Vamos, como eu já falei, cada dia eu vou ver o lindo, que falaram pra mim, que era a minha vez agora. Se não, se eu não tivesse medo, eu nunca mais ia ter coragem, né, eu corri, mas eu fiquei com medo. Mas toda vez que eu vou correndo mais, eu vou tirando medo, eu não desistei. Porque é um dos meus maiores sonhos, viu, galera? Eu quero ser o primeiro cantor a ser campeão do Portal da Vaquejada. Pode ser aspirante, amador, depersonal, mas eu quero ser. Mas, vamos ver, né, se eu consigo ser o primeiro cantor a ser campeão do Portal da Vaquejada e do PEPB. Se eu tenho um desses daí, já tá bom, né, galera? Então, vamos correr atrás das noções. Galera, se inscreve no meu Instagram, que tá aparecendo aqui, que tá trazendo muito conteúdo também para vocês. Ah, eu cantando, essas coisas. Falo, fazendo sobre um vaqueiro versus outro, um cavalo versus outro. Então, que vocês, eu boto, quando eu tô postando vídeo, eu boto lá nos stories. E boto um link lá pra vocês apertar, acessar, e você já entra no vídeo. Então, galera, deixe muito like, vai aí embaixo e aperte no quadradinho vermelho que tem o nome inscrever-se. Aperte, se inscreve, e vai aparecer um sininho. E você aperta primeiro o sininho para ativar as notificações. Toda vez que chegar um vídeo novo, vai aparecer para vocês. Em cima, quando você tá fazendo alguma coisa, aparece. O Ruzinho Vaqueiro postou esse vídeo e o título assim. Então, deixe o like, compartilhe, muito importante, compartilhe para seus amigos para ter mais visitações do canal. Ou para alguém que não é vaqueiro, mas para virar vaqueiro. Então, vamos lá e comentem. E eu gosto muito quando vocês comentem e conversem comigo, trazendo ideias de vídeo. Porque é muito difícil sair algumas vezes, realmente, algumas ideias de vídeo. Então, galera, eu quero que vocês façam isso aí para ajudar o canal a evoluir mais ainda. Cada dia você consegue um inscrito, que vai ajudar muito para o canal. Então, espere que janeiro vai ter o mês que vocês vão mais gostar para quem é mais do público de vaquejado. Então, um beijo, um abraço e fui! Tchau! Até 3 mil! Fiquem com Deus!